Música 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 Bem galera, estamos chegando aqui em São João do Barreiros Uma cidadezinha bem no meio aqui de Minas Se der para olhar aqui no Google, vocês vão olhar aonde que a gente está E a gente vai falar agora com a galera que está chegando aí Mas é um lugar aí muito bonito A gente acabou de chegar agora, realmente As paisagens belíssimas, a galera ali chegando agora um pouco cansada Ainda não almoçamos, mas daqui a pouquinho a gente vai estar novamente nas trilhas E partindo lá para a gente almoçar Cansou? Não, ainda dá para... Dá para aguentar até o almoço? Até o almoço dá Até o almoço dá Depois do almoço vamos ver É, mais radical que o outro E um aprendizado maior também Ah é, as pedrinhas soltas Cada curva subida, né Subida com pedra solta Muita vala Mas estamos avançando Queria saber como você vai se virar Você vai lá na frente e volta, vai e volta É complicado, né Maravilhoso, dá para ver o que está atrás aqui Isso aqui não existe em São Paulo Essa é a famosa... Para ver uma paisagem como essa aqui Tem muita coisa linda que a gente não conhece Tem muita, né A moto está aguentando perfeita, né Mas eu acho que foi bem segura a prova, né Sem muita... Não, 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 isso aí... Para de fris Incidência é normal, né Só quem faz é que pode aguentar Ou o silicaim mesmo Mas isso aí faz parte Continuando aqui em São José do Barreiro Tem o... Giva... Giva Ilso Giva Ilso Ele está pegando água aqui, ó Eu até perguntei a ele se a água é tratada Que nada Vem toda da Serra da Canastra, né Giva Ilso A água é limpinha, né Limpinha Porra, não tem a... Não tem química nenhuma Olha só pro lado Coisa linda, né Olha só pro lado Galera, agora um dos momentos mais importantes da nossa aventura aqui na Serra da Canastra que é isso aqui, olha só gente, olha a cadeia de montanhas que tem aqui, realmente o lugar é mágico, que lugar é esse, olha só, que coisa linda, Sérgio, dá pra descrever? Dá pra falar sobre essa montanha, essa cadeia de montanhas aqui, lindo né? Acho que a gente deve estar uns 1.300, 400 metros de altitude, por aí, olha só, muito bonito isso aqui. Um dos momentos mais importantes dessa viagem é esse visual aqui, que é essa cadeia de montanhas aqui da Serra da Canastra, que é algo que não dá nem pra comentar, né? É saber que a cada momento que vai passando, a gente vai vendo coisas mais bonitas, né? Difícil dizer qual a mais bonita, né? Agora o visual aqui é perfeito, né? Tem palavras pra falar sobre isso aqui, curtindo aí? Putz, tem palavras, não preciso dizer nada, só mostrar aí. Só a Serra já diz. É todo o caminho chegando aqui que também é, eu perdi. Agora a gente vai descer um, é um dos mais perigosos aqui dessa, dessa expedição. E a gente vai, agora, acompanhar uma fila indiana. Vamos lá. Esse é um trecho muito perigoso. Vamos lá, agora. É, dizem que esse é o trecho mais perigoso, né? Vamos lá. Vamos conferir agora. Vamos conferir agora, vim amanhã, viu? Vamos lá. Vamos conferir agora, vim amanhã. Vamos conferir agora, vim amanhã. Vamos conferir agora, vim amanhã. Vim amanhã. A nossa descida e olha só Muita poeira mesmo Esse aqui é a galera que fez o apoio Obrigado aí pelo carinho de apoiar Vocês foram também guerreiros, né? Passar ali com o carro É a galera aí do apoio Dá pra fazer uma física, né? Vai tranquilo, né? Os carrinhos Vem na boa, né? Só sem mais uma prova cumprida aí A galera veio bem Eu também Brilha perfeita E olha o visual bacana É uma somatória de coisas Realmente que A adrenalina de andar de moto A paisagem Muita gente acha que andar de moto é algo solitário Não é em grupo Em grupo é muito mais importante do que São Paulo Eu me pouparia por causa da viagem Apesar que você pode voltar de carro Com a gente também Mas se poupa, cara Vai judiar pra quê? Você já se divertiu? Pra quê que você quer sofrer agora? Não? Tem um monte de piloto aí pra... Pra dar pra dar uma moto E aí? A equipe de apoio aí foi fundamental, né? Pô, graças a Deus A galera toda acompanhando Pra fazer o máximo aí pra estar junto de vocês Meio difícil de acompanhar, né? Mas foi tudo bem, né? A gente também tem um monte de piloto aí A gente 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 tem um monte de piloto aí O que é isso? A gente tem um monte de piloto aí E aí? Música agora, olha só, maior loucura, chegamos bem, são quase 6 horas da tarde, a galera toda partindo pro hotel. Bem galera, acabamos de chegar agora, muito cansado, agora chegamos no hotel, muito bacana a moto, excelente, agradeço a BMW Brasil e a todos que colaboraram com a gente pra gente poder fazer a nossa imagem aqui, e agora a chegada das motos aí, os nossos amigos que estão chegando agora aqui no hotel. Então acompanha. Parabéns, superou, grande raça, valeu Celcinho, parabéns meu amigo, valeu, brigadão aí, parabéns cara, agora é só refrescar, mas foi bom né, gostou, gostou, excelente, não é esquecível né, coisa que não vai esquecer nem, primeira vez de muitas, muitas. Parabéns, legal, bom saber cara. Olha o sucesso né, porra, muito legal cara, parabéns aí. Obrigado, obrigada. Equipe toda da Power, porra, parabéns pelo grande evento, mais uma vez, sucesso aí, incrível, e a gente pode comprovar mais uma vez que o evento da Power realmente superou todos os eventos no Brasil. Valeu. Obrigado mais uma vez aí pela participação e parabéns pra todos nós aí. Valeu então. Obrigado pela força. E a gente daqui a pouco vai jantar e vai se despedir do pessoal que participou aqui hoje. Bem galera, antes de encerrar aqui, queria falar aqui com o Rafael, agradecer aí pelo carinho de estar com a gente aí do programa Estilatical, foi muito legal, imagens belíssimas né, agradecer ao Maurício também, a galera toda da Power, agradecer também ao Raul, daqui a pouco a gente vai falar com ele, e é muito bacana a gente poder estar com vocês aí da Power, que foi um grupo sensacional, e aquela pessoa que tá vendo as imagens aí, que curtiu as imagens, quiser ter uma BMW, sabe que vai superar todos os obstáculos, como a gente mostrou nesse programa agora né. Pô, graças a Deus tudo que a gente tinha previsto, de aventura, adrenalina, visual bonito, acho que a gente cumpriu, encontrou no dia de hoje, as motos corresponderam muito bem, o tempo tava perfeito. Pô, tem que agradecer vocês também de acompanharem essas nossas ideias malucas, e vão ser convidados pros próximos, e o pessoal que tá assistindo, prestigiando aí, tem que vir também pra ver tudo isso ao vivo em loco. Nós que agradecemos sua participação, Raíssa, mais uma vez, é um prazer recebê-lo sempre aqui conosco, e acho que o saldo é muito positivo né, acho que o pessoal tá muito feliz, agora estamos aqui no jantar de confraternização, muito legal, acho que foi um dia maravilhoso, um dia muito satisfatório pra todos, e acho que a adrenalina foi a mil, todo mundo tá cansado, mas tá satisfeito né, de tudo que rodou, de tudo que fez. E o site é www.powerbmw.com.br Para os próximos eventos quais vão ser? Bom, nós temos a próxima etapa do GSDs a ser definida ainda, e nós temos nossos passeios né, todo mês, nós temos os passeios da Power, no final de semana, sempre um bate e volta. Então é só acompanhar no site, no nosso Facebook da Power, www.powermotord.com.br www.powermotord.com.br Vocês vão encontrar todas as atividades nossas lá, todo mês. Bem galera, estamos terminando mais esse estilo radical, agradecendo mais uma vez a galera toda que participou, jogando junto com a gente aí nesse GSDs, agradecendo a Power BMW, que é a BMW Brasil, pelo apoio da moto também, agradecendo mais uma vez ao meu amigo Carlos da Perfumaria Irene, valeu Carlos, valeu mais esse ano né, valeu pela colaboração, carinho de estar sempre aí com a gente, ajudando a gente poder fazer esse programa bacana. Então é isso aí. Então a gente vai encerrando por aqui, agora retornando pro Rio, e acesse nosso site www.estiloradical.com.br Aguardo você aqui, no Cine Brasil TV. Até lá! Tchau!